Extremamente quente e incrivelmente rápido! Sim, sou eu! Oh, espere! Você quer dizer a coisa do espaço! Certo. Bom, primeiro eles descobriram o PEG-51, um exoplaneta que orbita uma estrela semelhante à nossa. Um exoplaneta é qualquer planeta fora do nosso sistema solar que orbite uma estrela que não é o Sol. Este planeta era completamente diferente de tudo que já encontramos. Quase o mesmo diâmetro de Júpiter, mas com metade da massa do gigante gasoso. Demorava apenas quatro dias para este exoplaneta completar a órbita em sua estrela, o que parecia impossível. Parecia rápido demais para algo tão grande. E então, os cientistas começaram a encontrar pelo espaço algo a que chamaram de Júpiter quente. Muitos gigantes gasosos aquecidos, localizados a apenas alguns milhões de quilômetros de distância de suas estrelas. Às vezes, havia alguns desses corpos espaciais orbitando bem próximos de suas estrelas. E muitos eram algumas vezes maiores que a Terra. Os sistemas solares, onde foram encontrados os Júpiteres quentes, não são como o nosso. Temos um sistema simples com planetas rochosos menores por dentro e gigantes gasosos por fora. E quase todos eles orbitam pacificamente o Sol, cada um em sua trajetória. Tudo está em ordem. Quando uma estrela está no estágio inicial de sua formação, ela cria um disco de gases, detritos e poeira ao seu redor. Essa estrutura é chamada de disco de acreção. Esses gases são lentamente puxados para dentro da estrela devido às suas forças gravitacionais. Isso leva a uma espécie de redemoinho estelar. As partes externas do disco são mais densas em gás do que o centro. Com o tempo, o efeito redemoinho fica ainda mais forte. A mesma coisa acontece com os Júpiteres quentes, o que faz com que esses gigantes gasosos comecem a orbitar muito mais rápido do que o normal. Isso também leva o planeta mais longe em direção à estrela em uma espiral de aperto. Felizmente, nosso Júpiter não se tornou um Júpiter quente. Nosso gigante gasoso começou sua vida como um asteroide gelado do tamanho da Terra, que é diferente da forma como os Júpiteres quentes se formam. Durante o tempo em que estava se formando, Júpiter estava distante do Sol cerca de quatro vezes mais do que está hoje. Em algum lugar entre Urano e Netuno. Cerca de dois milhões a três milhões de anos, após a formação de Júpiter no disco de acreção do nosso Sol, ele deu início a uma fase de 700 milhões de anos que os astrônomos chamam de Grande Cambada. Cambada é algo que um barco executa ao ir em direção a uma boia, em seguida, passar por ela e contorná-la. Então ele acelera e segue na direção de onde veio. Foi a mesma coisa que Júpiter começou a fazer. E em suas migrações orbitais cada vez mais estreitas, a gravidade do planeta poderia ter movido muitos asteroides e outros corpos espaciais, distorcido as órbitas de planetas maiores e causado colisões e caos. A Grande Cambada de Júpiter teria destruído muitos corpos espaciais grandes. É um cenário do tipo, poderia ter sido. Mas, felizmente, Júpiter mudou seu curso e se tornou um pacífico gigante gasoso. Netuno, Urano e Saturno estavam iniciando sua própria versão desse processo caótico. Saturno ficou tão grande que sua gravidade começou a puxar Júpiter para longe de sua órbita. Mas depois de algum tempo, as órbitas desses gigantes gasosos travaram. Então, os dois planetas conseguiram eliminar os gases restantes entre eles. E como esses gases eram um tipo de combustível para as migrações dos planetas, Júpiter e Saturno puderam finalmente se estabelecer nas órbitas estáveis que conhecemos hoje. Júpiter ainda pode lançar um ou dois asteroides gelados nos planetas internos de vez em quando. Mas quando nosso planeta era mais jovem, este pode ter sido um dos processos que formaram os oceanos da Terra. No entanto, Júpiter está muito mais calmo atualmente. As forças gravitacionais de Saturno moderaram a situação e agora o mantêm sob controle. Agora Júpiter é nosso protetor. Tem duas vezes e meia a massa de outros planetas do nosso sistema solar combinados. É uma espécie de escudo gravitacional orbitando ao redor da parte interna do sistema solar. Júpiter redireciona os destroços e asteroides para longe dos planetas internos. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Mantendo-nos todos em segurança. Por causa disso, a Terra sempre foi protegida. Portanto, nosso planeta teve tempo suficiente para desenvolver formas de vida complexas. E não foi destruído por asteroides, Júpiteres quentes ou outros corpos espaciais. Júpiter não foi o único planeta que poderia ter colidido com a Terra. Os cientistas acham que Mercúrio pode ter se envolvido em um acidente com o nosso planeta. Mercúrio é o planeta mais interno do nosso sistema solar. É o mais próximo do Sol e o menor planeta que existe. E também fica cada vez menor. Hoje em dia, seu diâmetro é cerca de 14 quilômetros menor em comparação com seu tamanho de 4 bilhões de anos atrás. Os cientistas acham que isso pode estar acontecendo porque seu núcleo é feito de ferro. E esse ferro está esfriando e se solidificando, o que aos poucos vai reduzindo o tamanho do planeta. Mercúrio é o planeta com o maior número de crateras no nosso sistema solar. Sua atmosfera é muito fina, então não há nada para manter o planeta protegido de meteoros. A maior cratera na superfície de Mercúrio tem pelo menos 1.550 quilômetros de diâmetro. Poderia conter a Europa Ocidental, da Alemanha até Portugal. O objeto que formou tal cratera deveria ter pelo menos 100 quilômetros de comprimento. Com todas essas crateras, Mercúrio se parece com a nossa Lua. Ele orbita o Sol mais rápido do que os outros planetas. Então, um ano em Mercúrio dura cerca de 88 dias terrestres. Isso significa comemorar um aniversário a cada 3 meses ou até com mais frequência. Ao mesmo tempo, o planeta gira tão lentamente que um dia em Mercúrio dura quase 59 dias terrestres. Um longo tempo para esperar para ir para a cama. Há um pedaço de Mercúrio no nosso planeta. Em 2012, um meteorito verde foi encontrado em uma feira de rua no Marrocos. Os cientistas estudaram sua composição e concluíram que poderia ser de Mercúrio. Mercúrio não tem luas próprias devido ao seu tamanho pequeno e gravidade fraca. Além disso, o planeta está muito perto do Sol. A propósito, o único outro planeta sem luas no nosso sistema solar é Vênus. Mercúrio tem uma crosta realmente fina. Como uma boa pizza. Uma das teorias da formação do planeta afirma que houve uma grande colisão em que o planeta perdeu a maior parte da sua crosta. Também poderia ter movido Mercúrio de seu local original. Não seria incomum. Os gigantes gasosos no nosso sistema solar também não se formaram no local onde estão hoje. Mercúrio também tem uma órbita excêntrica, o que significa que pode ter sido expulso de sua órbita anterior e movido para uma nova. Os cientistas também acham que Mercúrio pode ter colidido com a Terra primitiva. Uma teoria diz que isso poderia ter formado a Lua. O material que saiu voando após a grande colisão. Pode até haver pedaços da crosta de Mercúrio na mistura. Os exoplanetas Kepler-107b e Kepler-107c são par de planetas que orbitam uma estrela semelhante ao nosso Sol no sistema Kepler-107. Está a cerca de 1.700 anos-luz de distância de nós. Esses planetas têm tamanhos quase idênticos, ambos com um raio de uma vez e meia o da Terra. Mas um deles, o Kepler-107c, é quase três vezes mais denso que o outro. Isso porque os planetas têm uma composição diferente. Alguns cientistas acreditam que o Kepler-107b seja menos denso porque provavelmente colidiu com outro planeta desconhecido no passado. Este golpe poderoso arrancou parte de sua superfície e deixou para trás um núcleo muito denso, rico em ferro. Um enorme cometa atingiu Netuno há cerca de 200 anos. Mas, como Netuno não é um planeta rochoso, com uma atmosfera fina, como Marte ou Mercúrio, é mais difícil encontrar evidências desse impacto. Mas um cometa chamado Shoemaker-Levy 9 se partiu em 1994 e colidiu com Júpiter. Os astrônomos conseguiram registrar este evento. Isso os ajudou a aprender mais sobre os elementos e moléculas que as colisões deixaram na atmosfera de Júpiter. Essa informação ajudou os cientistas a perceber que a quantidade de monóxido de carbono nas camadas superiores da atmosfera de Netuno é maior do que nas inferiores. Isso significa que um grande cometa provavelmente atingiu o planeta no passado, já que os cometas têm monóxido de carbono em suas caudas geladas. Algo enorme se chocou contra Urano também, mudando o planeta para sempre. Um objeto espacial, duas vezes maior que a Terra, atingiu o gigante de gelo, deixando o planeta inclinado. E parece que ele está girando de lado. Urano é extremamente frio, muito mais frio do que deveria ser. Pode significar que o objeto que bateu nele era provavelmente um jovem protoplaneta, feito de gelo e pedras. Além disso, alguns dos destroços dessa colisão podem ter criado uma fina casca ao redor de Urano, ainda retendo o calor que vem do núcleo do planeta. Existem estranhos pulsos de energia bombardeando toda a nossa galáxia. E eles vêm do outro lado do universo. Na última década, os cientistas observaram flashes bizarros de luz vindo em direção ao nosso planeta. Este fenômeno é chamado de rajadas rápidas de rádio. Esses sinais viajam por alguns bilhões de anos-luz de poeira e gás. É um caminho bastante longo. Até agora ninguém descobriu o que está acontecendo por trás dessas explosões. A gravidade de Júpiter destruiu um enorme cometa. Não foi suficiente para vencer o monstro espacial. Uma verdadeira catástrofe aconteceu. Os fragmentos não voaram em direções diferentes. Eles se alinharam e avançaram em direção a Júpiter como os vagões de um trem. 21 fragmentos de até 1,5 km de diâmetro explodiram na atmosfera de Júpiter. Bolas de fogo a uma velocidade de 60 km por segundo bombardearam a superfície do planeta. O espaço ao redor delas foi aquecido a 27.800 graus Celsius. Isso é mais que a temperatura na atmosfera superior do Sol e 312 vezes mais quente do que você precisa para cozinhar um ovo. Bem, eu perdi a fome. O impacto foi como o de uma pedra caindo em um lago. Os fragmentos de meteorito formaram plumas gigantes na superfície de Júpiter. As substâncias da sua atmosfera mais baixa subiram rapidamente. O processo gerou uma enorme quantidade de energia. Jatos de fogo superaquecidos atingiram a estratosfera. Os monstros deixaram para trás plumas brilhantes de 3.000 km de comprimento. Isso é maior do que a distância entre Nova York e Texas. Manchas escuras apareceram no local dos golpes. Elas eram quase do tamanho da Terra. O nome do violador dos limites de Júpiter? Cometa Shoemaker-Levy 9. A colisão desses corpos celestes aconteceu em julho de 1994. Foi uma sensação no mundo científico. Pela primeira vez na história da humanidade, uma catástrofe dessa magnitude foi observada. O ataque levantou uma questão importante para os astrônomos. Por que tanta falta de sorte de Júpiter? Monstros espaciais o atacam milhares de vezes mais frequentemente do que a Terra ou qualquer outro planeta do Sistema Solar. Tudo bem, vamos ver. Você decide embarcar em uma nave estelar e viajar para o misterioso Júpiter. Uma sonda espacial precisaria de dois anos para chegar lá, mas sua nave é mais rápida. Você estará lá em... Ótimo! A viagem levou apenas um segundo. Júpiter é realmente grande. Poderia caber 1.300 planetas do tamanho da Terra nele. Parece lindo graças às nuvens de gás. Esse planeta não tem superfície sólida, mas há uma mancha estranha na sua superfície. Parece um olho enorme que pode acomodar três terras e meia. Essa é uma tempestade capaz de assustar qualquer pessoa. É dez vezes mais alta do que o Everest e o vento sopra uma velocidade de 483 quilômetros por hora. E ela já dura 350 anos. Se todos os planetas do Sistema Solar se fundissem em um superplaneta, o novo objeto ainda seria duas vezes e meia menor que Júpiter. O tamanho grande também afeta a gravidade. As naves espaciais usam Júpiter como um trampolim para pular. A gravidade do gigante aumenta sua velocidade de voo e as ajuda a alcançar seu alvo mais rápido. A gravidade transformou o planeta em um ímã para cometas, asteroides e perigosos detritos espaciais. Júpiter é um verdadeiro super-herói espacial. Seu escudo de gravidade é atingido ou desvia os monstros espaciais que voam para o interior do Sistema Solar. Os dinossauros discordam. Nós falaremos mais sobre isso daqui a pouco. E se amanhã Júpiter fosse engolido por um aspirador de pó gigante? Só posso dizer uma coisa. Teríamos problemas enormes. Sem um escudo gigante, milhares de cometas e asteroides atacariam nosso planeta com muito mais frequência. A maioria deles queimaria na atmosfera ou não seria grande o suficiente para nos afetar. Mas também existem cometas e asteroides maiores. Após uma colisão com a Terra, você poderia dizer adeus a toda a vida no planeta. Por exemplo, em 2009, um corpo celestial colidiu com Júpiter. Deixou uma mancha do tamanho do Oceano Pacífico. É assustador pensar que vestígios isso deixaria em nosso planeta. Muito provavelmente, a Terra se transformaria em uma bola de fogo. Mas pesquisas recentes de astrônomos sugerem que Júpiter não é um cara tão legal. Pelo contrário, é um cara mau com um estilingue que atira cometas na Terra. Um físico usou simulações de computador. Ele descobriu que Júpiter tem a mesma probabilidade tanto de desviar quanto de enviar cometas em direção à Terra. O gigante atrai objetos potencialmente perigosos e apenas nos protege parcialmente. Já tentou destruir nosso planeta muitas vezes. 66 milhões de anos atrás, um corpo cósmico medindo 16 quilômetros colidiu com a Terra. A energia do impacto incendiou a superfície do planeta, causando um grande terremoto e tsunami. Uma chuva de fogo caiu do céu na Terra. Havia milhões de toneladas de detritos e poeira na atmosfera, impedindo os raios do Sol de atingir o planeta. Um inverno nuclear teve início. Esse desastre levou à extinção dos dinossauros. Os cientistas chamaram esse criminoso fator espacial de impacto de Tikshulub. Simulações de computador de cientistas da Universidade de Harvard mostraram de onde veio. Tikshulub não era um asteroide, mas um cometa. Isso significa que o núcleo de seu corpo não era de pedra e metal, mas de gelo, poeira e gás congelado. Parecia uma bola de neve suja voando pelo espaço. O meteorito não iria incendiar a Terra, mas Júpiter interveio no plano. Ele jogou cometas em nossa direção. Em 1770, o cometa Lexwell apareceu perto da Terra. Nosso planeta e este objeto estavam separados por apenas 2,2 milhões de quilômetros, quase nada em termos de espaço sideral. O cometa Lexwell chegou mais perto da Terra do que qualquer outro cometa na história da humanidade. O objeto poderia ter interrompido a vida terrestre. O cometa voou muito perto de Júpiter. O gigante o pegou e o mandou em nossa direção. Bem, essa não é uma jogada muito boa para um super-herói protetor do Sistema Solar. Após 3 anos, o cometa passou por nós. Ele voou duas vezes ao redor do Sol e retornou a Júpiter como um bumerangue. Dessa vez, o gigante empurrou o cometa para fora do Sistema Solar. Mas não vamos culpar Júpiter. Os cientistas acreditam que sem esse gigante gasoso, a vida na Terra provavelmente nunca teria surgido. Júpiter enviou em direção à Terra meteoritos que carregavam moléculas orgânicas e água com eles. Eles foram os blocos de construção a partir dos quais a vida terrena começou. Ninguém sabe se os cometas viriam com uma carga valiosa sem Júpiter e sua perigosa gravidade. Se você voar da Terra para o centro do Sistema Solar, verá o Sol. Oito planetas estão voando ao redor dessa estrela. Existe um cinturão de mais de um milhão de asteroides entre Marte e Júpiter. Uma teoria diz que havia apenas o Sol no início da existência do Sistema Solar. Nuvens de pedra e poeira cercavam a estrela. Essas partículas se atraíram e formaram planetas ao longo de milhões de anos. Júpiter não queria novos vizinhos. Sua poderosa gravidade impedia que rochas e poeira se unissem em planetas. Eles permaneceram asteroides e se reuniram em um cinturão dentro do Sistema Solar. Se hoje todos os asteroides se fundissem em um planeta, teríamos um corpo cósmico que pesaria apenas 4% da massa da Lua. Anteriormente, o cinturão era densamente povoado, mas a gravidade de Júpiter lançou 99% dos asteroides para outros lugares no espaço. Júpiter não é o único que desempenhou um papel no desenvolvimento da vida na Terra. Nosso assistente principal é a Lua. É o único satélite natural da Terra. Júpiter tem 79 satélites e a cada ano há mais e mais deles. Júpiter também é cercado por anéis, mas eles não são tão bonitos quanto os de Saturno e são praticamente invisíveis. Os anéis são compostos de pequenas partículas pretas. É a poeira que os meteoritos rejetam no espaço após colidirem com as luas de Júpiter. A Lua é responsável pelas marés do oceano. Ela regula a vida de abelhas, peixes, pássaros e anfíbios. Até você sente a influência da Lua todos os dias. Alterar o brilho do disco no céu noturno regula o nível de melatonina em seu cérebro. Esse hormônio é responsável pelos ritmos circadianos, que são importantes para um sono saudável. A Lua surgiu graças a outra catástrofe, assim como muitas outras coisas no espaço. Há milhões de anos, a Terra parecia uma bola de lava quente. Não havia água, nem ar. Estava envolta apenas em dióxido de carbono e nitrogênio. Foi então que outro planeta do tamanho atual de Marte colidiu com a Terra. Os cientistas o chamaram de Theia. A uma velocidade de 14 mil quilômetros por hora, ele colidiu com a Terra. O impacto de uma força incrível jogou milhões de toneladas de material no espaço. Os destroços formaram uma bola que ficou conhecida como Lua. Os cientistas quase resolveram o mistério da Lua, mas eles não sabem se há um núcleo sólido no meio de Júpiter ou se há uma sopa densa e quente pendurada no espaço. Júpiter possui o maior oceano do sistema solar. É feito de hidrogênio líquido, não de água. Se Júpiter tivesse 80 vezes mais massa, se transformaria em uma estrela brilhante. Júpiter é um lugar único que nunca será o lar de humanos. A pressão dentro do planeta é 2 milhões de vezes maior do que na superfície da Terra. A pressão e a temperatura extremas arruinariam qualquer espaçonave que fosse longe demais. Alerta de furacão! Todos estão se escondendo. A velocidade do vento lá fora é de mais de 110 km por hora. Parece muito, mas esta tempestade está se deslocando a 645 km por hora. Espere, pode chegar a essa velocidade? Sim, mas para ver uma tempestade tão rápida, você terá que viajar para Júpiter. Então, que comece a viagem. O planeta é enorme. Quase 1.300 terras poderiam caber neste gigante gasoso. Ele também é incrivelmente quente, com temperaturas atingindo cerca de 23.800 graus Celsius no núcleo. Infelizmente, você não pode pousar na superfície de Júpiter, porque, sendo um gigante gasoso, não possui superfície sólida. Mas você pode ir mais fundo na atmosfera dele. Olhe para estas espessas nuvens marrons, amarelas, vermelhas e brancas passando. São elas que fazem o planeta parecer colorido e meio listrado. Se você continuar descendo em direção ao centro do planeta, verá sua atmosfera, composta principalmente por hidrogênio e gás hélio, tornar-se líquida. Isso acontece por causa da imensa pressão atmosférica. O próprio núcleo do planeta é um objeto misterioso. Os cientistas ainda não descobriram se é uma bola derretida de um líquido espesso ou uma rocha sólida com 14 a 18 vezes a massa da Terra. De qualquer forma, explorar Júpiter não é o objetivo principal da sua viagem. Não, você chegou aqui para ver a grande mancha vermelha. Ela é uma enorme tempestade no hemisfério sul do gigante gasoso. Suas partes superiores se elevam a mais de 8 quilômetros acima do topo das nuvens circundantes. A tempestade é 1,3 vezes maior que o nosso planeta. Em 2017, a sonda espacial Juno, da NASA, conseguiu coletar muitos dados sobre a mancha vermelha. E descobriu-se que essa tempestade monstruosa desce mais de 320 quilômetros na atmosfera do planeta. Isso é de 30 a 100 vezes mais profundo do que qualquer oceano na Terra. Mas essas medições provavelmente são imprecisas. E as verdadeiras raízes da tempestade podem chegar ainda a mais fundo. A grande mancha vermelha é mais fria que o resto da atmosfera. E tenha em mente que as temperaturas de Júpiter são de menos 148 graus Celsius nas camadas superiores das nuvens. Por outro lado, quanto mais próximo do núcleo, mais quente ele fica. Misteriosamente, as temperaturas mais altas já registradas no gigante gasoso ocorreram na atmosfera logo acima da grande mancha vermelha. Lá, o calor chegou a 1.315 graus Celsius. Essa temperatura é maior que a da lava no nosso planeta. Os astrônomos acreditam que a turbulência causada pela tempestade pode produzir ondas gravitacionais e sonoras, que podem ser responsáveis pelo superaquecimento. Mas a própria tempestade é mais quente na base do que no topo. As pessoas observam o vórtice em movimento em Júpiter há mais de 150 anos. Algum tempo atrás, os astrônomos previram que ela gradualmente desaceleraria e diminuiria ou desapareceria completamente. Mas isso acabou não sendo o caso. Depois de analisar todos os dados recebidos com a ajuda do Telescópio Espacial Hubble, Os pesquisadores ficaram perplexos ao descobrir que os ventos nos limites externos da tempestade, na verdade, ganharam velocidade. A mudança na velocidade do vento não é superior a 2,5 km por hora durante um ano terrestre. É uma pequena mudança, mas por menor que seja a diferença, ainda significa muito. A velocidade do vento nas bordas da tempestade pode atingir impressionantes 645 km por hora. Isso é mais rápido que os tornados da Terra. Ao mesmo tempo, se você estivesse no centro da Grande Mancha Vermelha, não ficaria muito impressionado. Os ventos lá se movem bem mais devagar. Os cientistas enfrentaram muitos desafios quando tentaram entender o mistério que era a Grande Mancha Vermelha. Ainda não está claro o que alimenta a tempestade. Pode ser a natureza do planeta originário da tempestade? Por ser um gigante gasoso, Júpiter não tem um solo sólido. Portanto, não há atrito, que pode ser a única coisa capaz de enfraquecer a tempestade. Os gases quentes na atmosfera do planeta estão sempre em movimento, subindo, descendo, girando, assim como na Terra, onde o ar mais frio e o mais quente se misturam e se fundem, formando gigantescas tempestades circulares. Os astrônomos acreditam que um dia várias tempestades enormes possam ter se juntado e criado a Grande Mancha Vermelha. E agora ela continua puxando constantemente gases frios de baixo e quentes de cima. Além disso, a tempestade pode estar absorvendo outros vórtices menores. Isso torna a Grande Mancha Vermelha ainda mais forte. Infelizmente, as nuvens espessas em Júpiter não permitem que os astrônomos vejam o que está acontecendo na baixa atmosfera do planeta. Os cientistas têm especulado sobre o que pode se esconder sob a Grande Mancha Vermelha há décadas. Seria um vulcão enorme? Improvável. Júpiter é composto principalmente de gases, e não tem uma crosta que possa rachar, deixando a lava escapar do interior do planeta. Existem também algumas teorias que explicam por que a tempestade tem esta cor característica. Ela varia de salmão esbranquiçado e pálido a laranja brilhante e vermelho tijolo. Alguns cientistas acreditam que a resposta está bem abaixo da Grande Mancha Vermelha, mais perto da superfície do planeta. Uma camada incolor de gás pode estar reagindo à radiação ultravioleta vinda do Sol. Provavelmente é isso que dá à tempestade sua cor vermelha. Mas até agora é apenas uma teoria. Ei, seu palpite é tão bom quanto o meu, hein? Júpiter não é o único planeta que pode se vangloriar por ter uma tempestade gigante. Uma outra tão grande quanto o nosso planeta se enfurece em Saturno. Chama-se a Grande Mancha Branca. Que esperto! Ela tem uma cauda de nuvens brancas envolvendo todo o planeta, e ocorre a cada 30 anos ou mais. Esta tempestade realmente começa como um ponto, mas então ela começa a se esticar e se esticar. Os astrônomos descobriram que a Grande Mancha Branca é, na verdade, um enorme sistema de tempestades. No topo dela, um raio pode reluzir mais de 10 vezes por segundo. Mas o principal mistério sobre a Grande Mancha Branca é de onde ela obtém sua energia. Alguns cientistas acham que ela pode ser alimentada pelo Sol. Outros argumentam que o padrão de nuvens da tempestade só faz sentido se houver uma fonte interna de calor que possa alimentar os ventos. De qualquer forma, fortes tempestades em diferentes planetas do Sistema Solar não são o único mistério espacial que deixa os astrônomos encucados. Vamos para Plutão, o maior planeta anão conhecido do Sistema Solar, e explorar sua atmosfera. Ele se eleva muito acima da superfície e tem mais de 20 camadas, todas elas geladas e extremamente condensadas. A propósito, nossa Lua também tem um tipo de atmosfera. Chamada de exosfera, consiste em hélio, neon e argônio. Ela é 10 trilhões de vezes menos densa que a atmosfera terrestre. Ao viajar pelo espaço, cuidado com os buracos negros. Ufa! Um buraco negro é um lugar onde a gravidade é tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar. Mas os buracos negros às vezes podem se comportar como um enorme vulcão galáctico. De vez em quando, eles se inflamam. Parece eu, mas em vez de expelir lava, produzem enormes quantidades de energia. E esse fenômeno deixa buracos na matéria e gás do entorno. Há pouco tempo, cientistas descobriram uma das maiores crateras do universo. Telescópios de rádio e raios-x detectaram um buraco negro supermassivo que teve um acesso de raiva muitos, muitos anos atrás. Isso aconteceu em um aglomerado de galáxias a cerca de 390 milhões de anos-luz da Terra. A cratera que este evento deixou para trás poderia acomodar 15 galáxias da Via Láctea. Sim, também não consigo entender isso. Durante sua viagem espacial, pense duas vezes antes de pousar em planetas desconhecidos. Caso contrário, você pode acabar em um lugar como o K2141b. Ele é um planeta fora do nosso sistema solar. À primeira vista, não é tão diferente da Terra. Possui oceanos líquidos que evaporam, formam nuvens, condensam e voltam à superfície como chuva, mas em vez de água, chove pedras. A superfície deste exoplaneta é coberta por mares de lava com dezenas de quilômetros de profundidade. As temperaturas no K2141b atingem 2.760 graus Celsius durante o dia. Isso é quente o suficiente para o magma dos oceanos vaporizar na atmosfera. Então, ventos supersônicos, que podem se mover a uma velocidade de 1,6 quilômetro por segundo, carregam esse vapor de rocha para o lado noturno do planeta. O magma vaporizado esfria, se torna líquido novamente e cai como uma chuva rochosa. Oh-oh, não é um bom local para curtir as férias. Quente demais. Vou passar.